Olá, amigas e amigos aqui do canal, finalmente nosso tradicional vídeo de Natal, me coloquei aqui em frente a essa árvore bonita para prestigiar vocês e hoje a gente vai falar de uma pergunta que vocês me fizeram o ano inteiro, que é como dar conta de tudo, como você vai dar conta dos seus projetos em 2019 sem enlouquecer e fazendo eles darem dinheiro, é claro, porque a gente precisa aprender a ganhar dinheiro com a nossa missão. Então, sem mais demora, vamos às minhas dicas, mas depois eu quero contar que eu vou ouvir as dicas de vocês para mim aqui nos comentários, tá legal? Porque eu também tenho um monte de coisa para dar conta esse ano, então vamos lá. Bom, gente, aqui começa um papo muito franco sobre esse negócio de dar conta e a primeira coisa que eu preciso dizer é que você tem que entender e aceitar que você não vai dar conta de tudo, então já estou começando aqui o vídeo com a má notícia. A boa notícia é que se você aprender a priorizar, que é uma palavrinha chave para qualquer pessoa na vida, principalmente para quem está empreendendo e com certeza está tocando aí várias coisas em paralelo, está tendo que equilibrar vários pratinhos de família, muitas vezes um emprego em paralelo com aquilo que você está tentando realizar. Se você não souber priorizar, você está literalmente ferrada. E isso não é uma coisa fácil para todo mundo. A gente tem a tendência a não saber fazer escolhas, tem dificuldade de abrir mão de coisas. Então eu vou te dar aí um segredinho para você aprender a priorizar, que é o que eu tenho usado comigo e tem funcionado muito bem. Eu escolhi como critério de priorização para os meus projetos ao longo do ano, aqueles que estão mais conectados, vinculados com algo que é o meu sonho maior. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Eu não penso apenas no curto prazo. Tem um monte de coisa que a gente já tem que dar conta no curto prazo naquele ano, né? Que é fazer dinheiro, que é fazer as coisas andarem, que é dar conta da rotina e tal. Mas se a gente ficar sempre com esse pensamento de curto prazo, aquele grande sonho, aquela mudança de vida, ou aquele novo estilo de vida que você tanto sonha, que talvez seja para daqui a 4, 5 anos, porque exige um pouco mais de paciência, um pouco mais de caminhada, um pouco mais de consistência naquilo que você está fazendo para colher os resultados. Então, se você não pega projetos que são conectados com isso, não acontece de todos os anos você se sentir cada vez mais próximo desse grande sonho. Um exemplo que eu posso dar para vocês e que eu já falei para todo mundo da minha audiência é que eu estou mudando de país agora. Vou passar uma temporada de Portugal. Não sei se é para sempre. O movimento que a gente dá não precisa ser definitivo, mas com certeza, se der certo, ótimo. Felicidade. Se não der certo, sabedoria, né? Tem até uma frase no meu Instagram que eu falo sobre isso. E esse projeto começou há 4 anos atrás, com uma viagem que eu fiz. Então, todos os anos, eu me certifiquei de que eu estava fazendo alguma coisa, ainda que esse sonho não fosse se realizar naquele ano vigente, mas eu me certifiquei que eu estava dedicando tempo, energia, foco, os meus recursos naquele projeto, naquele ano, mesmo que fosse para cumprir uma primeira etapa do sonho maior que eu visualizava para daqui a 3, 4, 5 anos. Se você precisar escolher um projeto, escolha apenas um projeto por ano. E lembre-se que se eles estiverem na mesma direção, levando para onde você quer estar daqui a 5, 10 anos, você vai ter uma sensação de realização muito grande quando esse ano estiver terminando. A segunda coisa depois de priorização é o que? Foco. Palavrinha-chave aí para colocar no seu cinto de habilidades desse ano que está começando. É muito difícil focar porque a vida é pura distração. Então, tem distração na rede social, joguinho para quem gosta, muito evento social, muita televisão, muita internet, muito vídeo que não tem nada a ver com aquilo que você quer aprender e estudar naquele ano. E a gente tem que lembrar que para ter foco, a gente precisa dizer não. Esse é o principal conceito de foco. Então, uma vez que você priorizou e escolheu aquele um projeto ou dois de acordo aí com o que você dá conta no seu momento de vida, todo dia você vai colocar o seu foco nisso. Todo dia você vai fazer alguma coisa relacionada a isso e todo dia de manhã você vai se perguntar qual é a tarefa que eu consigo terminar hoje, qual é a minha missão de hoje em relação a esse projeto que vai me levar para aquele grande sonho que eu tanto quero daqui a alguns anos. Então, depois de priorização, foco. Agora vamos para a terceira dica. A terceira dica não é muito fácil para mim e é justamente por isso que eu pratico muito. Porque quando a gente não tem aquela habilidade natural para alguma coisa, uma vocação assim que você nasceu desse jeito, aí mesmo que você tem que treinar. Então, é organização. Depois que você priorizou, depois que você tem foco dizendo não para todo o resto, você vai precisar ser uma pessoa organizada e vai precisar praticar isso todos os dias. Por um simples motivo. Com organização, a gente produz muito mais. A gente sabe o que tem, a gente sabe onde estão as coisas, a gente sabe como organizar as tarefas que a gente tem que fazer em blocos. Agrupá-las em coisas parecidas, que façam sentido. Então, se eu vou agora abrir o meu computador, então deixo agrupar tudo que é tarefa relacionada a computador ou a internet. Senão, daqui a pouco, eu começo a fazer um negócio na internet e aí toco o telefone e aí eu resolvo pegar a chave do carro e resolver um problema no banco e paro e deixo o bloco de tempo que eu separei para a internet no meio e vou resolver problema de rua. Então, isso é só um exemplo. E uma das coisas que realmente, hoje, dá uma certa aflição é a questão da organização digital e isso tem sido um desafio para mim. Eu não sou especialista nisso, mas tem alguns dias no ano na vida e, de preferência, no mês, todos os meses, você tem que fazer isso. Parar e organizar seus arquivos, seu computador, seus backups, suas fotos, para que no próximo mês você consiga resgatar essas informações com mais facilidade e perca menos tempo. Então, a organização é fundamental para o desafio de gestão de tempo, que eu tenho certeza que você tem esse probleminha aí com o tempo também, né? Todos nós temos. E a quarta dica é a prima irmã do foco, que é a disciplina. Diferente do foco que é você aprender a dizer não para um monte de coisa que não está diretamente relacionada com o seu projeto, tem a disciplina que é você dizer sim todo dia para aquela lista de três coisas, três missões que você estabelece naquele dia para fazer aquele projeto andar. Então, disciplina, gente, é uma questão de saber o que você tem que fazer, ter clareza disso e sentar a bunda na cadeira todos os dias e se comprometer. Disciplina vai além da força de vontade. É fazer com vontade ou sem vontade e é entender que ela tem um benefício maior, muito maior, que é a sua realização. Se você começar a visualizar a recompensa, fecha os olhos, quando você começar a ficar que nem louco, procrastinando, se sentindo travada, perdida, barata, tonta, você fecha os olhos e se imagina chegando lá naquele sonho que você projetou para daqui a não sei quantos anos, não importa, e aí sim você vai emocionalmente estar mais preparado para cumprir a sua disciplina. Então, disciplina é o seguinte, faz o que tem que ser feito hoje, amanhã, depois e depois e depois, para você colher lá na frente aquilo que você tanto deseja. Depois da disciplina, eu vou falar de uma coisa muito importante, que é a consistência e a paciência. São duas palavrinhas chaves, bem clichê, que você deve ouvir de todo mundo aí que você segue na internet, seus mentores virtuais ou não, e não tem como, não tem como a gente ter sucesso sem consistência. Então, o que é a consistência? É você olhar para tudo que você está fazendo e essas coisas juntas fazerem sentido, porque tem muita gente que faz ações isoladas. Então, isso que é a falta de consistência, quando você começa a deixar as coisas desandarem e não faz aquilo com regularidade, com a frequência necessária, todos os dias, mesmo que um dia ou outro você fique frustrado e que as coisas não saíram como você imaginava. E, ao mesmo tempo, não só a regularidade e a frequência, que tem gente que confunde que consistência é isso, mas elas têm que se somar juntas, elas têm que fazer sentido. E para a gente ir finalizando, eu vou falar uma coisa assim, para lá de clichê, que vocês já devem ter ouvido muito e que isso funcionou muito para mim desde o início da minha jornada, que é escolher o seu mentor. Às vezes mais de um, né? Às vezes na internet, às vezes não na internet, às vezes vai ser no sistema de mentoria paga, às vezes não paga. Quantas pessoas você acompanha na rede social que te inspiram, que te motivam, que te ensinam e você nunca precisou pagar um tostão para elas, né? Mas a tendência é que quando a gente tem um mentor oficialmente, a tendência é que a gente acelere muito a nossa caminhada, lógico, porque a gente está num contato mais constante com aquela pessoa, a gente está podendo trocar ideia para evitar erros e ter aquela pessoa o tempo todo cobrando da gente ou animando a gente, motivando, que essa é a missão do mentor. Ele tem que dar o caminho das pedras, então necessariamente você tem que escolher alguém que esteja atingindo resultados semelhantes àqueles que você quer colher. Não adianta pegar um mentor que fala uma coisa e faz outra, que não lidera pelo exemplo. Se você quer empreender no digital, na internet, se você quer parar de procrastinar, botar a mão na massa, ser uma pessoa que coloca as coisas em prática, quem você vai procurar? Você tem que procurar pessoas que você investigue, que você veja que realmente estão fazendo isso, porque tem muita gente hoje se dizendo mentor e a vida da pessoa está uma droga, diga-se de passagem. A pessoa quer ensinar aquilo que ela não consegue implementar na própria vida, que ela não consegue praticar. E aí, nesses casos, a tendência é que você aí perca seu tempo e seu dinheiro. Então eu falo e repito, muito cuidado na escolha dos seus mentores e vale muito a pena ter um mentor, pago ou não, não importa, de acordo com a sua realidade, com o seu momento, com a sua possibilidade agora. Mas escolha as pessoas que são exemplo daquilo que você quer atingir. E aí uma coisa parecida com a história do mentor é grupo de apoio. Isso faz muita diferença, você ter a quem recorrer, você pedir um feedback, você ter um incentivo naquela hora que você está caidinha, né? Porque com certeza essa jornada, ela se parece assim, com a montanha-russa. Esse gráfico é assim, tem um dia que você está bem, tem um dia que você está desanimada. E as pessoas desanimadas, elas precisam de apoio naquele dia do desânimo. Não necessariamente você é uma pessoa desanimada, mas você vai passar por dias difíceis. A gente precisa entender definitivamente que esse caminho, buscando sucesso, buscando realização, não é uma linha reta. É só você ler os livros das pessoas que chegaram lá e muitas delas vão te falar assim, olha, as pessoas estão vendo meu sucesso hoje, mas eu estou há 10 anos aqui nos bastidores ralando, recebendo não, recebendo humilhação, quebrando, voltando, aprendendo e muita coisa acontece nos bastidores e a gente só olha o palco da pessoa. Então, gente, grupo de apoio é aquele negócio que vai te empurrar pra frente, vai fazer toda a diferença na sua caminhada. E por fim, pra gente terminar esse vídeo com a coisa mais importante de todas, que é um mega clichê, que você vê um milhão de pessoas falando isso, mas, gente, por favor, pratique. Pratique porque isso é o clichê que mais dá resultado na vida, que é gratidão. Se você não consegue agradecer nem sequer os seus primeiros passos, se você não consegue nem sequer celebrar esses pequenos passos e tá o tempo todo se comparando com quem já tá lá na frente, eu garanto pra você que você vai desistir. Então, conseguir desenvolver isso na forma de um ritual, e o que eu quero dizer é que não basta ser da boca pra fora, você precisa praticar. Essa questão da gratidão é todos os dias, ou pela manhã ou à noite, você pelo menos escrever três coisas pelas quais você é grata, ou falar isso, né, na hora que você tá lá, no seu momento íntimo com Deus, trabalhando aí a sua conexão espiritual, e você conseguir olhar pro seu dia e agradecer coisas simples, mesmo aquelas coisas que deram errado, mas que com certeza te ensinaram um monte de coisas. E aí, já que você já sabe aquelas coisas que deram errado, significa que o seu caminho tá mais curto. Você tá chegando lá. E por falar em gratidão, vou encerrando esse vídeo, agradecendo do fundo do meu coração você, que tá comigo aí há quatro, há três, há dois, há um ano, há meses, não importa. Quem me acompanha mais tempo sabe que foi uma caminhada boa até aqui, e meu trabalho hoje tá chegando a milhares de pessoas na internet, meus cursos, eu tô podendo ajudar muita gente, tô podendo prosperar, fazer o meu negócio acontecer, tô podendo realizar ações pessoais, ainda que seja aí alguns anos depois. Mas o importante é que a gente vê que as pessoas que persistem com essas características, com esses comportamentos que eu falei aqui, e não importa se você já se considera uma pessoa assim ou não, você é capaz de aprender, e você tem que se preocupar com o que você tem que aprender, e não com aquilo que você não tem. E a gente começa a ver que todas as pessoas que estão realizadas, fazendo o que amam, ganhando dinheiro e ajudando outras pessoas, elas aprenderam a desenvolver esses passos, essas dicas que eu tô dando aqui. Prometo pra você que o que faz a diferença entre pessoas que estão concretizando sonhos, e as que estão ficando frustradas pelo meio do caminho, é a atitude, é uma atitude de resiliência. Não importa o que aconteça, você vai aprender com aquilo, levanta a cabeça e bola pra frente. Se não foi em 2019, vai ser 2020, vai ser 2021, 2022, o importante é a direção e não a velocidade. Meu muito obrigada de novo, e a gente se vê já já, em 2019, que tá chegando com tudo. Então conte comigo com o meu trabalho, pra se tornar uma empreendedora digital, pra trabalhar online, pra ganhar dinheiro com a sua missão, pra utilizar o Instagram, pra fazer bombar o seu tipo de negócio, seja ele qual for, a sua imagem, a sua marca pessoal, que são as coisas que eu ensino e que eu tenho condição de ajudar você, tá bom? Então, um beijo enorme, que venha 2019, tamo junto.